Seja bem-vindo ao quinto vídeo da série Despertar da Sabedoria. Hoje eu vou falar sobre prosperidade. Por que você não vai prosperar? E eu sei que esse é um tema bem polêmico, porque quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de dinheiro, né? E eu vou falar especificamente de dinheiro, prosperidade financeira, na área financeira, né? Mas assim, prosperidade é uma área bem ampla, né? Você pode, por exemplo, ser próspero em relacionamentos, você tem muitos relacionamentos saudáveis. Isso também é prosperidade. Você tem uma prosperidade espiritual. Você tem um espírito, por exemplo, que transborda na vida das pessoas, né? Você tem uma espiritualidade muito aflorada. Então, cara, prosperidade serve para tudo. Mas eu quero falar sobre riqueza, riqueza financeira, né? Antes de mais nada, você não vai prosperar se você colocar o dinheiro como seu Deus, né? Na Bíblia fala muito sobre essa questão de o rico não herdará o reino dos céus, né? Então, cara, você tem que ter muito discernimento para entender dentro de si mesmo, olhar dentro de si mesmo e responder com sinceridade para si mesmo. Cara, eu adoro o dinheiro porque o dinheiro é muito fácil você criar uma idolatria. Na Bíblia tem o Deus, o mamon, né? O inimigo de Deus é mamon, que é o dinheiro, né? É um mal que todo ser humano, cara, tende. Ah, eu sou humilde, não sei o que. É humilde porque não tem dinheiro. Porque as pessoas que têm dinheiro, elas sempre vão ter a tentação de ser, por exemplo, arrogantes, elas ser soberba, dar soberba, né? Então, cara, a inclinação, eu estou falando que todo mundo é, veja bem, eu estou falando que a inclinação. E quando a gente fala de sabedoria, eu não posso falar de sabedoria, por exemplo, sem falar em prosperidade. Tem gente que tem o toque de midas, né? Que tudo que toca vira ouro. Mas tem gente que tem o toque da desgraça, né? Que tudo que ela toca, sei lá, cara, fale ou quebra, entendeu? Então, não tem como uma pessoa, por exemplo, ser sábia e ter esse toque do fracasso. Não tem como. O que a gente precisa entender é, se você coloca o dinheiro como o seu Deus, como a coisa principal na sua vida, cara, você não vai prosperar. Você não tem como você prosperar. Porque as pessoas que pensam só em dinheiro, elas ferem princípios bíblicos, cara. E não tem como ferir esses princípios e ser próspero e ser sábio. A gente fala muito sobre a sabedoria vertical, aquela que é entre você e o Criador. Ah, Diego, mas eu conheço pessoas que não têm a sabedoria vertical e elas prosperam na Terra. Beleza, ela prospera de acordo com a sabedoria também horizontal, que é a sabedoria do conhecimento, né? As pessoas estudam muito, por exemplo, elas vão lá e montam um negócio, elas estruturam um negócio, tudo certinho, elas vão prosperar. Há prosperidade também, financeira principalmente, sem a sabedoria vertical. Mas são grandes exceções. Você é uma exceção? Se você fosse, você não estava assistindo esse vídeo. Eu sei que é duro, cara, mas olha só, precisa às vezes de aparecer algumas pessoas nas nossas vidas para dar um tapinha na cara, de leve, sabe? Para você acordar. Se você está vendo esse vídeo, pode ser que você não seja um guru. Pode ser que você não seja, por exemplo, um gênio da tecnologia. E isso, cara, não tem nada de errado nisso, né? Mas, assim, se você tiver uma prosperidade, se você tiver uma sabedoria que vem do alto, né? Da fonte. Aí, cara, não tem como você não prosperar. Porque é natural, a prosperidade, ela é natural. As pessoas pensam, ah, que o dinheiro é a raiz de todo mal. É claro que se elas pensarem isso, essa crença limitante, o que vai acontecer? O dinheiro vai entrar e, como ela não gosta daquilo, aquilo é a raiz de todo mal, ninguém quer ser mal, ela vai colocar para fora. Então, ela vai gastar tudo aquilo que entra de dinheiro na vida dela. Se você é uma pessoa que acumula conhecimento também, cara, vai ser muito difícil você prosperar. Porque a pessoa que acumula conhecimento, ela, por exemplo, faz um curso e ela guarda na cabeça dela e ela não solta para ninguém. Às vezes vai conversar com alguma pessoa assim, eu falo, não posso falar porque eu paguei por esse conteúdo e a pessoa não pagou, então não vou falar para não dar a bandeira para ela. Então, meu, esse pensamento é um pensamento de escassez, é uma crença de escassez. Ou seja, vou reter porque tem pouco no mundo. Se você acha que tem poucas coisas no mundo, principalmente o dinheiro, se você acha que tem uma quantia limitada de dinheiro no mundo, é claro que você nunca vai ser próspero porque nunca vai ter o suficiente para todo mundo. Não retenha nada, não retenha nada. Tudo que entrar na sua vida, cara, distribui. Se você entra em um conhecimento, por exemplo, esse conhecimento que está entrando aqui para você, cara, o mais rápido possível você transborda ele, você deixa sair, se livra dele, ou gravando um vídeo, ou falando para um amigo seu. E eu não estou falando nem de compartilhar o vídeo, tá? Estou falando de você mesmo. Abrir a sua boca, isso aqui, a sua boca, e falar para outras pessoas. Não precisa falar do meu nome, não. O conhecimento agora é seu. Faz com ele o que você quiser, entendeu? Então, não fica retendo informações, experiências. Cara, esse canal aqui mesmo, esse canal, ele tem 20 e poucos mil inscritos e mais de 3 milhões de visualizações. Porque eu resolvi transbordar, eu resolvi espalhar, compartilhar esse conteúdo, essa experiência que eu tenho, por exemplo, em mercado livre, empreendedorismo, na vida das pessoas. E essa série, o despertar da sabedoria, é exatamente isso. Eu estou lendo bastante a Bíblia, tendo acesso à sabedoria vertical, e eu estou compartilhando aqui com vocês as minhas experiências, cara. Isso é muito louco. Inclusive, eu vou deixar a playlist aqui no card, aqui na descrição também, para você ver os outros vídeos dessa série, o despertar da sabedoria. E reza a lenda que quem completar os 7 vídeos aqui, ao final do sétimo vídeo, vai ter uma sabedoria, cara, espiritual, de uma forma muito intensa, em nome de Jesus. O principal ponto que eu vejo na prosperidade, é a lei da semeadura. Se eu não planto nada, eu vou colher nada. Se eu planto pouco, eu vou colher pouco. Se eu planto muito, eu vou colher muito. Agora é, o que eu vou plantar? Pensa nisso, cara. Se eu planto trabalho, o que eu vou colher? Trabalho. Para o resto da vida, se eu planto trabalho, eu vou colher trabalho. Vou plantando ao longo da vida, eu sempre vou colher trabalho. Agora, se eu planto, por exemplo, uma árvore que dá dinheiro, imagina só, eu planto uma aqui, e ela vai crescer, ela vai ter fruto. O fruto dela é o dinheiro. Eu vou plantar outra árvore aqui, e depois o fruto dela é o dinheiro. Parte desses frutos que vão cair aqui na árvore, eu vou e planto outras árvores de dinheiro. Ah, Diego, mas árvore de dinheiro não existe. É só uma analogia. Calma, não estou falando para você plantar nota de 100 ou 200 reais aí, não. Agora eu tenho nota de 200. Quem sabe, não tem uma sementinha ali que você planta e nasce. Não, brincadeira. A prosperidade, ela é o fruto. Então, se você tem uma árvore, por exemplo, baseada em inveja, baseada em raiva, baseada em, cara, muitas coisas ruins, e até o dinheiro, né? A idolatria pelo dinheiro. Quais são os frutos que vão nascer nessa árvore? Entendeu? Pensa nisso, cara. Quais são os frutos? Agora, se eu planto os frutos do Espírito, E se você não conhece os frutos do Espírito, deixa eu falar aqui para você, ó. Está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se você planta isso, esses frutos do Espírito, não tem como você colher frutos ruins. Em outras passagens, Jesus mesmo diz que a árvore boa é impossível dar um fruto ruim. E a árvore ruim é impossível dar um fruto bom. O que você tem plantado? Isso é uma autoanálise, tá? Não estou desjulgando de forma nenhuma. Esse vídeo aqui é sobre como você não vai prosperar, né? Por que você não vai prosperar? E esse é um vídeo também de reflexão, com base bíblica aqui também, que eu estou mostrando para vocês. Você precisa começar a plantar coisas novas, para colher coisas novas. Se você tem colhido frutos ruins até hoje, desculpa te dizer, desculpa ter essa sinceridade com você, mas é porque você está plantando sementes ruins, está plantando sementes que vêm de frutos ruins. Você só consegue julgar a árvore pelos frutos que ela dá. Se você tem plantado, por exemplo, inimizades, idolatria, raiva, ressentimento, cara, o que você acha que você vai colher, né? Então, a riqueza, ela é o fruto. Seguindo os princípios bíblicos, a prosperidade, ela é natural. Algumas coisas na sua vida você vai precisar passar para moldar quem você é. Se você resolveu, por exemplo, caminhar com Jesus Cristo, a sua vida não é mais sua. Deixa eu te avisar, se você resolveu aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, a sua vida não é sua e glória a Deus por isso, porque se fosse sua, você não teria como passar o que você tem passado. Mas o que eu quero dizer é que algumas coisas você vai precisar passar mesmo. E tudo que você tem vivido tem te moldado. E se você viu esse vídeo, se você está vendo esse vídeo, é porque Deus está colocando esse vídeo na sua frente para que você passe para o próximo nível. Você entenda que a prosperidade, a riqueza, ela é só o fruto. O que você precisa é aprender a plantar a semente que você vai colocar ali na terra fértil para colher esse fruto que é a prosperidade, que é a riqueza. Riqueza lícita, eu estou falando, tá? E o que você acha? Comenta aqui em uma palavra o que significou esse vídeo para você. Comenta aqui embaixo. Eu quero saber, cara. E se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, porque as sementes que você vai plantar vão ser sementes que você vai colher a sabedoria, você vai colher riqueza, prosperidade e tudo mais, cara. Eu fico por aqui. Valeu! Tchau! Tchau!